E aqui as paredes, ainda estão azuis, hein? Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que escolhemos Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol O gosto do seu corpo está na boca Estou levando essas canções Que alegram o coração de todos vocês E a música romântica Que não cai nunca A música romântica é a música Que veio para ficar mesmo de verdade E tocar no coração de cada um de vocês A música chama-se Coração não cansa A música de